Agora eu vou falar com o Juan Todescate, que está ao vivo comigo, ele vai trazer informações, porque em São Francisco, mais um homicídio, mais um, foi na Vila da Glória, o Juan, o que aconteceu lá, explica pra gente, homicídio, mas era homem, mulher, que circunstâncias foi? Pois é, Moreira, um homem de 31 anos foi baleado, ele estava na frente da casa dele, foi atingido por diversos disparos de arma de fogo e até o momento o autor desses disparos não foi identificado, não foi preso, a polícia faz buscas e investiga também pra saber a motivação desse crime. A vítima, 31 anos de idade, um homem, e eu vou até ler porque a ficha dele é extensa, tem passagem por violência doméstica, ameaça, lesão corporal, sequestro e cárcere privado, tráfico de drogas, furto, receptação, perturbação e diversos outros crimes ainda um pouco menores, uma ficha extensa, foi morto na Vila da Glória, estava em frente à residência e foi atingido por diversos disparos de arma de fogo na noite de ontem em São Francisco do Sul.